Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, então como que você faz é só metralhar o dedo no botão de inscrever para não perder mais conteúdos aproveite e siga a hashtag Amigos Hot Wheels que está aí embaixo que o pessoal que traz todo um conteúdo aí a mais de miniaturas para você e também você que está de quarentena aí, não se esquece também de se cuidar primeiro recado aí, Renan, meu abraço aí, você que foi o primeiro aí do vídeo passado e também você que está de quarentena tem uma dica muito legal aí, vou deixar o link na descrição depois aí o meu amigo Daniel lá do M Minis Brasil está vendendo miniaturas dos lotes atuais aí de Hot Wheels e também de outras marcas por um preço bem bacana e se você conseguir aí 10 miniaturas aí ele está dando um desconto enorme aí no frete de cerca de 25% aí que fica bem em conta aí, tudo pelo link aí das lojas americanas, então é amigo de confiança que eu conheço e também está há muito tempo aí no mundo do colecionismo, tá ok? então já vocês já sabem, né? peguem a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta hoje nós vamos falar aí então sobre um top 5, nós que estamos aí em quarentena, né? e eu vou fazer então um top 5 de 5 veículos, se caso o mundo acabasse, né? se fosse declarar aí totalmente o apocalipse 5 veículos de miniaturas que eu creio que com certeza você gostaria de ter na sua garagem para enfrentar aí o fim do mundo, tá certo? então o quinto lugar que nós vamos ver aí, vocês estão vendo na foto do lado é a 87 Dodge D100, né? você vê aí que é uma caminhonete que já está com o peso aliviado suspensão aí também alterada, né? para enfrentar os diversos terrenos porque vocês sabem que se o mundo acabasse aí logo as estradas estariam cheias de obstáculos cheio de veículos para todos os lados o mato ia crescer com o passar dos anos, né? e você seria obrigado a optar por outros caminhos para dirigir esse veículo e ela é perfeita, ela é grande, carrega aí duas a três pessoas tem uma caçamba enorme se você encontrar recursos por aí, né? ou poder carregar outras coisas, né? e também é uma mecânica antiga é uma mecânica de carro dos anos 80 então, nas gambiarras ali sem tanta tecnologia eletrônica você conseguiria muito bem se virar então, Top 5 Dodge D100 e no Top 4 aí eu vou trazer um monstro aí que seria a Hammer por Switch aí, né? pode ser caracterizado, vocês estão vendo aí com as cores oficiais aí da polícia, né? ou não, pode ser só ela também sem caracterização nenhuma e vocês estão vendo que é um SUV gigantesco, né? podendo carregar mais pessoas então, você poderia estar levando aí ao seu grupo, né? você estaria em grupo nesse caso fortemente armado, né? para proteger também o veículo ou você poderia resgatar pessoas também pelo caminho, né? e vocês estão vendo que ele tem uma caçamba atrás dá para carregar algumas coisas alguns recursos, alguns remédios, algumas armas e também uma suspensão bem elevada aí, né? acho que o único problema aí no caso seria o alto consumo de combustível que esse veículo aí teria que ter, né? você teria que ter uma reserva aí bem grande aí de combustível para poder ficar rodando com esse carro mas, Top 4 aí colocando ele aí como bastante proteção e tem o teto também, né? você poderia carregar coisas no teto também para atravessar aí e qualquer obstáculo aí no fim do mundo Top 4 e em Top 3 que nós podemos trazer aí vocês estão vendo aí eu ficarei com esse é o caminho todo modificado aí com essa turbina aí atrás esse par de turbina aí atrás que seria uma coisa mais Mad Max, né? em que o mundo aí acabou e com o tempo a vegetação também foi extinta, né? então, você tem um mundo vasto e plano com estradas e também deserto, né? nesse caso aí você teria que atravessar o mais rápido possível, né? por esses lugares aí os lugares inóspitos, né? porque provavelmente estaria cheio de bandidos e pessoas más intencionadas também, né? e precisaria ser o mais rápido possível com um carro que pudesse carregar alguma coisa, né? o necessário ali e uma certa proteção ali vamos dizer, né? esse carro teria que carregar aí alguns componentes de proteção principalmente aí do capô para proteger o motor, né? e também do para-brisa, né? mas seria um top 3 aí vamos dizer o mais fictício aqui da coleção, né? desse top 5 aí de um carro necessário para o fim do mundo top 2 eu vou deixar com essa variação aí da Hot Wheels, né? vocês estão vendo aí que é a Sun Blaster, né? que na verdade é um Ford adaptado e muito bem adaptado, né? você vê que tem poucas caracterizações do carro original mas você tem muita alteração nele, né? com uma suspensão bem elevada aí o Santo Antônio para proteção de ter que derrubar ou transpor alguma cerca, né? muitas luzes também para iluminar e poder andar de noite, né? e um baita de um reforço de chassi e também uma cação enorme, né? então ele traz as mesmas características que o Dodge D100 porém com um pouco mais de proteção um pouco mais de robustez, né? e também um pouco mais de força, né? tudo que um veículo aprimorado para esse tipo de situação deveria ter, né? então top 2 ficaria aí com a Sun Blaster, né? e o top 1 eu vou deixar para um amigo aí um amigo que tem aparecido bastante aí no canal aí então é com você Fabrício top 1 quem que seria? alô vocês aí ligado no canal driver eu sou o Fabrício lá do HRC e o Michael B para o meu amigo me convidou aqui hoje para estar fazendo uma participação aqui mostrando para vocês aqui qual seria a minha miniatura do fim do mundo então essa miniatura aqui é a minha escolhida para enfrentar as estradas do fim do mundo por quê? ah porque eu acredito que se um dia acontecer o fim do mundo vamos precisar de um carro bem alto para estar enfrentando então eu trouxe aqui para vocês essa miniatura que saiu no ano passado na Mainline eu achei que ficou muito linda ela ela ficou super especial tem um detalhe aqui muito bacana eu como sempre eu não tiro as miniaturas da cartela e seria esse Jeep aqui esse Jeep Comando aqui ficou muito legal vamos lá vamos olhar os detalhes dela aqui olha só a frente dela ali precisaria lógico de um pouquinho mais de carinho na customização mas teria ali esse guincho ali na frente que você poderia ser tirado de situações complicadas naquilo lá tem essas sodas altas para enfrentar qualquer terreno seja pista ou seja estradas de terra ele estaria lá por cima que teria esse aparador que eu poderia levar muitas minhas bagagens para passear tem uma caçamba aqui legal ah e lógico na hora do aperto eu poderia utilizar essa moto aqui atrás também para dar uma fugidinha então para enfrentar o fim do mundo teria que ter uma classe para dar uma fugidinha super especial aqui ah mas essa miniatura também eu achei que ficou super legal super brilhante ela e eu acho que essa sim seria a miniatura para o fim de mundo opa um recado especial aqui ah doutor brau pois não doutor brau o que foi ah é salve o mundo fique em casa muito bom doutor então aquela ali é a minha miniatura para o fim do mundo mas se você quiser salvar o mundo agora fique em casa se proteja um forte abraço a todos que acompanham o canal driver ah nos vemos no hrc e já estou trazendo ali as novidades para o vídeo dessa semana não mais galera até a próxima valeu Michael Beppo valeu você ligado valeu você ligado no canal driver então drivers esses foram o top 5 espero que vocês tenham gostado quais desses 5 você escolheria para enfrentar o fim do mundo então comente aí embaixo quais desses 5 então você já sabe dê o like favoritem se inscreva se você não for inscrito no canal a senha de hoje é apocalipse se você ficou até o final Fabrício meu amigo muito obrigado pela participação então a gente se vê até a próxima tchau 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 Obrigado.